Os trabalhos do ano inteiro dos 174 alunos da Escola Municipal Lauro Matias Miller estarão expostos até amanhã no ginásio da instituição. Eles fazem parte da oitava mostra pedagógica. São trabalhos dos alunos expostos na mostra durante o ano todo, desde o início do ano, então de fevereiro em diante, que a gente começou a trabalhar a história do Pequeno Príncipe. Então, os alunos foram fazendo trabalhos do Pequeno Príncipe relacionado com o livro e também com os trabalhos que eles fazem em sala de aula. E a gente sempre faz essa mostra uma vez por ano para expor os trabalhos que são realizados em sala de aula. Neste ano, a escola tem o Pequeno Príncipe como símbolo da mostra. A escolha foi porque a gente entregou para os professores no início do ano uma frase com uma rosa, dizendo que foi o tempo que dedicaste a tua rosa que a fez tão importante. Então, os professores acharam um tema bonito e levaram para os alunos, os alunos gostaram. E a gente começou a estudar o livro, que é um livro muito bonito, que tem várias mensagens, várias frases. Então, por isso, do Pequeno Príncipe, nesse momento. Hoje à noite, das sete às nove e meia, o ginásio estará aberto para visita dos pais e comunidade. Haverá ainda um momento gauchesco com apresentações artísticas. Tchau, tchau.